Fala pessoal, beleza? Meu nome é Luan e hoje eu vou trazer alguns pontos positivos que você deve considerar na hora de comprar o seu Redmi Note 5 Esse celular, ele já é um pouquinho datado, ele foi lançado no começo de 2018, mas muitas pessoas compram ele pelo custo-benefício excelente Mas nesse vídeo você vai descobrir comigo que já estou há 5 meses com ele, se vale mesmo a pena e porque você deve comprar esse aparelho E lembrando, se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo e vai deixando o seu like também, beleza? Vamos então para o primeiro ponto positivo do Redmi Note 5 Se você já procurou saber a respeito dele para comprar ou já fez alguma pesquisa, você já deve ter reparado que todo mundo fala bem da câmera dele Claro que ele não vai ter um desempenho de um S9 Plus, iPhone X, nenhum desses topos de linha Mas pelo custo-benefício dele, pelo preço dele na faixa de R$1.000, a câmera dele é o primeiro ponto positivo que você deve considerar Eu tenho um vídeo aqui no canal a respeito da câmera dele, um teste que eu fiz Se você está considerando o celular por conta de câmeras, dá uma olhadinha nesse vídeo Eu vou deixar o link aqui na descrição O segundo motivo para você estar comprando o Redmi Note 5 é o conjunto de processador e memória interna que ele traz Como você já deve ter pesquisado, o Redmi Note 4, que era o antecessor do Redmi Note 5, ele tinha o 625, o processador Snapdragon No caso do Redmi Note 5, ele já veio com o Snapdragon 636, que ele tem um pouco mais de desempenho E traz uma autonomia de bateria muito melhor e um pós-processamento de imagem também melhor As versões que você pode encontrar nesse aparelho aqui é nas versões de 32GB de memória interna e 64GB de memória interna Também ele tem expansão para cartão de memória, então se você usa bastante foto, vídeo, essas coisas Você vai poder estar colocando um cartão nele e podendo também expandir a memória além do que vem fornecido nele O terceiro motivo nada mais é do que a bateria Se você sai de casa hoje, o que você mais quer com o seu aparelho é que ele chegue vivo em casa Esse aparelho aqui eu já estou há 5 meses com ele e eu vou trabalhar e uso ele praticamente o dia todo Facebook, WhatsApp, redes sociais, tiro algumas fotos, às vezes gravo alguns vídeos E ele nunca chegou com menos de 20% de bateria em casa O dia que eu mais usei o aparelho, ele chegou com 35% Normalmente eu consigo fazer em torno de 6 horas de tela com ele Ele está na MIUI 10, muitas pessoas também falam que a MIUI 10 reduz a duração da bateria Mas no meu caso não foi isso que aconteceu Eu recomendo que se você atualizar o seu Redmi Note 5 para a MIUI 10, dá um hard reset nele Vai lá nas configurações, restaura, primeiro salva tudo no seu computador, salva, reseta e acabou Provavelmente você não tenha mais esse problema Porque normalmente quando você está na MIUI 9 ou 10 e vai passar para uma superior É bom você fazer um hard reset porque é uma troca de sistema um pouco mais complexa Do que você vai fazer os updates que vem mês a mês para você O quarto motivo para você comprar o Redmi Note 5 são duas coisas Primeiro, ele não tem o notch aqui em cima Quando a gente liga a tela dele, ele não tem aquele famoso notch aqui Se você não gosta dele, é um ponto positivo E o design, tá? O design dele é bem sóbrio, é bonito Ele não é tão grosso Ele é um pouquinho pesado, ele pesa umas 160 gramas mais ou menos Por conta da bateria No caso não tem como você pôr 4.000 mAh de bateria E tem um celular leve No caso do Mi 8 a gente tem um celular mais leve Só que ele tem 3.400 de bateria mais ou menos Para você ver que ou você ganha em bateria Ou você perde em bateria e ganha em leveza Esse aparelho aqui, eu considero ele bem bonito Eu normalmente, eu uso essa capinha aqui com ele Eu tenho um vídeo de capinhas do Redmi Note 5 que eu fiz também Eu vou deixar o link aqui na descrição se você tiver interesse de ver quais tem Eu fiz com 17 capinhas Para você deixar o seu aparelho mais bonitinho Porque assim, se você comprar um aparelho Normalmente as pessoas não utilizam com capinha E a capinha que vem com ele Ela esgarça bem rápido e fica bem solta aqui nas bordas E começa a sair o celular pelos lados, tá? Essa capinha aqui, ó, quando a gente encaixa ela Ele fica praticamente vermelho o aparelho, dá uma olhada Ele é bem bonito, a capinha ela encaixa bem no aparelho E ele fica bem legal Já me perguntaram até se era vermelho a cor do celular Para vocês terem noção E vamos para o quinto e último motivo Que todo mundo já deve conhecer Que é o preço e conjunto do aparelho Esse aparelho aqui, ele é da versão de 4GB de memória E 64GB de armazenamento E hoje você pode encontrar ele Na faixa de 900 a mil reais Se você procurar de 32GB, você pode achar na faixa de 800 a 900 É coisa de 100 a 200 reais de diferença Dependendo do vendedor ou da loja que você comprar, tá? Esse daqui eu adquiri no Mercado Livre porque eu tinha um Mi 5 E eu acabei vendendo ele E eu precisava de aparelho bem rápido Eu procurei um que tinha a mesma faixa de desempenho Então eu acabei optando pelo Redmi Note 5, tá? Eu vou trazer também o vídeo a respeito dos 5 motivos para não comprar o Redmi Note 5 Por eu já estar 5 meses com ele, eu posso trazer algumas coisas que podem ajudar a você A decidir se você deve ou não comprar o Redmi Note 5 E lembrando também, se você quer comprar ele em alguma loja internacional Ou coisa do tipo, sempre tem link na descrição e com cupom atualizado Então sempre quando você lançar vídeo novo Sempre vai ter um cupom que eu pego atualizado no dia E atualizo para vocês para sempre estar funcionando Então não se esquece de se inscrever no canal E ative o sininho para quando sair vídeo novo Você poder usar o cupom o mais rápido possível Se você tiver interesse de comprar um aparelho desse Ou qualquer um outro da Xiaomi ou outras marcas Sempre tem link na descrição Muito obrigado por ter assistido esse vídeo E até mais!